Olá, senhores pais, senhores responsáveis, olá, criança, tudo bem com vocês? Meu nome é Flávia, eu sou a psicopedagoga. Hoje o nosso assunto e a nossa dica é para vocês, senhores pais, senhores responsáveis. Hoje o nosso assunto é como auxiliar seu filho nas aulas remotas, nas aulas e nas atividades. O ensino remoto é um grande desafio, um grande desafio para todos nós, pais. Não é só para vocês aí na casa de vocês, não. Porque é uma coisa estar na frente do computador para jogar, se comunicar com os colegas, acessar redes sociais. E outra coisa muito diferente é estar na frente do computador ou do celular para assimilar um conhecimento, ou seja, assistir a aula. Então, hoje eu vim trazer umas dicas para vocês auxiliarem melhor as suas crianças em casa e que elas tenham uma melhor interação com esse aprendizado. É difícil? Muito. Mas ele é necessário. E as crianças precisam entender a necessidade do aprender. Por isso estamos enfrentando tudo isso. A primeira coisa, o ambiente. Pais, é essencial que na sua casa tenha um ambiente reservado para essas aulas. Para que as crianças assistam a essas aulas. Um ambiente fixo. Não precisa montar um escritório, uma sala de aula. Um cantinho que ela possa ter a privacidade dela. É muito essencial isso. E que ela consiga assistir todos os dias naquele mesmo local. Esse cantinho, vocês vão deixar tudo organizado. Todo o material que ela precisa usar. Todos os cadernos, os livros, o estojo com os lápis. E uma garrafinha de água. Nada de desculpa de levantar para tomar água. Vai no banheiro na hora que precisa, mas a água vai estar ali do lado. Não precisa levantar toda hora. Quando for ao banheiro, vai pausar o vídeo. Vai ao banheiro, voltou, assiste novamente. Elas precisam aprender que é como se elas estivessem na escola. Por isso esse cantinho é fundamental. Fazendo isso, você vai estar incentivando pais, a sua criança, a ter mais conexão com a aula. Esquecer que ela está em casa. Como se elas estivessem na escola. Por isso é muito importante. O segundo passo, eliminar qualquer tipo de distração que tenha na sua casa. TV, rádio, irmãozinhos brincando próximo. Não deixe. Naquele momento, é o momento da aula da criança. É uma coisa diferente? Sim. Mas precisamos enfrentar tudo isso juntos. Certo? Então, é muito importante tudo isso. E a terceira coisa que vocês precisam fazer, que é muito, muito importante para as crianças terem mais facilidade com essas aulas. E vocês também terem mais facilidade de auxiliar os filhos de vocês em casa. Estabelecer horários. Os pais, pais que precisam acompanhar e auxiliar a sua criança. Ou seja, porque eles são muito pequenininhos, de 5, 6 anos, que precisam desse auxílio total. Ou porque o acesso à internet seja limitado. Só tem um celular na casa. Só tem um computador. Talvez a criança precise esperar o pai ou a mãe chegar para assistir as aulas. Então, pais, vocês vão reservar um horário juntamente com a criança. Estabelecer uma rotina. Como ela fazia quando ia para a escola presencial. As aulas aqui da instituição são postadas no YouTube todos os dias na parte da manhã. Então, aqueles pais que têm disponibilidade na parte da manhã, vai montar a sua rotina com a sua criança. Ela acordou, tomou banho, tomou café, assistir a aula. Após assistir as aulas, atividades. E assim são todos os períodos. A tarde, almoço, banho, aula e atividade. A noite, a mesma coisa. E tem aqueles pais que não têm disponibilidade em nenhum horário durante a semana. Porque trabalham em período integral. Todos nós entendemos isso. Mas vamos reservar um horário para a sua criança no fim de semana? O que vocês acham? Antes de qualquer outra atividade, reserve um horário para ajudar a sua criança a assistir a aula. Para disponibilizar o seu celular para ele assistir a aula. Pais, é muito importante essa rotina. A criança, ela precisa seguir a rotina como se ela estivesse na escola. É o mesmo comprometimento que ela tinha com as aulas presenciais. Então, juntamente com a criança, vocês vão fazer esse combinado. Já viu aquele ditado? Combinado não é caro. E isso, além de você estar contribuindo com todo o aprendizado do seu filho, você estará ensinando ele a ter limites e responsabilidades. Porque isso é ter responsabilidade. Então, montamos o ambiente, tirou a distração, material organizado, garrafinha de água, prontinho. Vamos assistir as aulas. Você ensinou o seu filho a ter rotina. Então, ele tem limites e responsabilidade para assistir as aulas. Assistiu as aulas? Agora ele vai fazer as atividades. Todas as videoaulas no final têm as atividades. Os professores deixam lá as páginas, as páginas do livro que é para fazer atividade. Aí você vai estimular a autonomia da sua criança. Por quê? Ela está assistindo a aula, mesmo que ela esteja na sua companhia. Terminou a aula, o que ela precisa fazer? Ela precisa saber quais as páginas da atividade, não é? Primeira coisa, ensine ela a pausar o vídeo no momento que o professor estiver anunciando as páginas das atividades. Pausa o vídeo, anota no caderno, dá continuidade ao vídeo. Terminou? Agora você vai incentivar ele. Filho, qual que é a atividade de hoje? Mesmo que você esteja ao lado dele. Ele tem que aprender a realizar as atividades no comando do professor, não no seu comando. E isso você vai estar estimulando a autonomia dele. Sabe por quê? Porque na escola, quem conduz a aula é o professor, não é? Então, as vídeo-aulas também são conduzidas por ele. E a criança precisa entender e estar atenta aos comandos do professor. Não, não é mesmo? E para isso se realizar, vocês, pais responsáveis, precisam dar esse espaço de autonomia para a sua criança. Eu sempre falo muito de autonomia, porque é muito necessário. Vocês já perceberam isso? Por isso é importante desse ambiente, dos horários fixos. Tudo isso é um grande auxílio. As crianças menores de 5 a 6 anos precisam de suporte total. Vocês, pais responsáveis, precisarão mesmo estar com ela durante a videoaula o tempo todo. Porque elas são muito pequenininhas e elas ainda não têm essa autonomia. Mas, pais, estarem ao lado da sua criança pequenininha de 5, 6 anos auxiliando, não é dar bronca. Não é gritar para que ela preste atenção. Criança dessa idade, ela tem várias habilidades para serem desenvolvidas. Por isso as aulas delas são mais lúdicas, têm mais brincadeiras. Então, vocês também precisam entrar na onda dos professores da educação infantil de 5, 6 anos. Porque essas brincadeiras é que promovem o desenvolvimento que elas precisam. E já as crianças maiorzinhas de 7 a 11 anos não têm necessidade do seu acompanhamento junto o tempo todo, do seu suporte o tempo todo. Elas já conseguem assistir e realizar as atividades sozinhas. O seu suporte vai ser o quê? A organização e monitorar os horários. Mas ela já consegue, sim. A mesma coisa para as crianças de 12 anos. Criança de 12 anos acima, ela já tem que ter autonomia e limite. Então, o suporte é menor ainda. Então, assim, o auxílio de vocês ensinarem as crianças serem mais autônomas, terem mais responsabilidades e terem limites. E essa supervisão dessas crianças maiores é saber se ela fez, se ela não fez. Se ela não fez, por que ela não deu conta de fazer sozinha, você vai direcioná-la, você vai tirar as dúvidas, vai ensinar ela a voltar o vídeo, assistir o vídeo. Qual parte você não entendeu? Volta lá, vamos assistir novamente. Se você assistiu com ela e viu que realmente ela não entendeu e você conseguiu entender, passe para ela o seu entendimento. Tire a dúvida dela. Agora, se até você, pai, ficou confuso, entre em contato na escola. Os professores estão disponíveis para tirar as suas dúvidas. O momento que vocês ligarem, peçam para falar com o professor da turma da sua criança. A professora ou o professor estará totalmente disponível, com o maior prazer, para tirar as dúvidas. Porque todos nós estamos passando por um momento difícil. Então, pais, é um desafio, sim, um desafio muito grande. Mas tenham calma. Alguns pais reclamam que os filhos não estão aprendendo porque é muito difícil assistir a videoaula. Difícil é para todos nós. Mas os professores, pais, estão se capacitando cada vez mais para gravar aulas mais coloridas, mais dinâmicas, mais expositivas, mais lúdicas. Eles planejam, eles planejam, eles têm um roteiro. E todo esse planejamento é em cima das habilidades de cada idade séria que a criança precisa desenvolver. Então, pais, talvez a sua expectativa como pai esteja muito alta. Vocês não acham? Talvez seja por isso que vocês acham que é tão difícil. Talvez a sua criança não ache tão difícil. Talvez a sua expectativa esteja muito alta. Observe muito isso. Isso precisa ser observado até mesmo para ajudar a sua criança. Cada criança tem a sua maneira de aprender. Todas as habilidades vão ser desenvolvidas no momento certo, pais. Não precisam se preocupar. Criem essa rotina, criem esse ambiente, essa organização. Cobrem dos seus filhos, mas façam com que eles entendam, que eles estudam para eles, que eles estudam para eles aprenderem. Que é um aprendizado que eles terão para a vida toda. Esse momento vai passar e vai ficar todo o valor desse aprendizado diferente. Mas esse aprendizado diferente, dificultoso, é que vai tornar as nossas crianças grandes pessoas, grandes adultos. Essa é a dica de hoje. Espero ter colaborado. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.